Em sua coluna na revista Época, o jornalista Guilherme Amado apontou que seriam alguns motivos que explicariam por que o presidente Bolsonaro saiu da casinha disparando sua arminha verbal, seu tiroteio, nesses últimos dias. Diz o jornalista, o destempero de Bolsonaro, que nunca se moderou de fato, apenas recolheu armas estrategicamente, teve razão, três razões aliás. A primeira, explica o colunista, então, é que o presidente e os seus aliados mais próximos sentiram a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos. O naufrágio do Strugman, do Brutamonte, do truculento populista dos Estados Unidos, fez muitos apoiadores do presidente, principalmente os não fanáticos, se questionarem se estão certos ao apoiar a versão brasileira dessa truculência. O segundo motivo, diz o jornalista, é que a família presidencial assustou-se com a movimentação de Sérgio Moro e Luciano Huck rumo a 2022. O surgimento de novas configurações eleitorais na direita, com Moro agora abertamente candidato, abre fissuras, especialmente no eleitorado que não tem relação de idolatria com o mito. Essa é uma avaliação do Guilherme. Já a terceira causa é a derrota, praticamente, de todos os candidatos apoiados pelo presidente nas eleições na capital, a maioria ainda no primeiro turno. Até quinta-feira passada, dia 12, quando o jornalista se posicionou, só dois dos seis candidatos para quem o presidente pediu voto nas capitais tinham chance de ir ao segundo turno, o que, de fato, acabou se confirmando. Foi o Crivella e o Wagner lá em Fortaleza. O colunista da revista Éfrica, então, conclui. Os três fatores mostram que a reeleição em 2022 talvez não seja um passeio. A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, dia 12, reforçou isso. O ruim e o péssimo de Bolsonaro em São Paulo está em 50%. No Rio de Janeiro, em 42%. As três razões expostas pelo jornalista Guilherme Amado são corretas. Eu só acrescentaria várias outras que explicariam esse recente piriri verborrágico do Jair Bolsonaro. Vou citar duas. Uma, o cerco policial ao filhote 01, ao Flávio Rachadinha, está se fechando. Já há quem preveja a cassação do seu mandato de senador. Alguns falam até que é possível a prisão do filhote do Bolsonaro. O segundo motivo da irritação presidencial, nesse caso, o quinto, nessa soma geral, é o temor do descarrilamento da economia no pós-eleições. O fim do auxílio emergencial agora em dezembro, a explosão das taxas de desemprego e os sinais de que a retomada da economia estão muito fracos, assustam Jair Bolsonaro. Ele sabe que isso pode significar o seu fim, talvez até antes de 2022. Na semana passada, só para exemplificar, a Folha noticiou que os indicadores especiais de atividade que foram criados durante a pandemia para monitorar a retomada, mostram que o período de forte recuperação da economia, iniciado em meados de abril, se encerrou em outubro, mês em que ocorreu a redução de estímulos governamentais do auxílio emergencial. Dados para novembro confirmam que a atividade se estabilizou em um nível ainda muito baixo, um patamar pré-crise e que a expectativa dos analistas responsáveis por esses índices é de uma recuperação mais lenta na sequência. Isso segundo o jornal, que é um jornal rentista, ou seja, o próprio Deus Mercado não acredita muito na tal recuperação em V, tão bravateada pelo abutre Paulo Guedes, que por acaso está cada dia mais com a cabeça a prêmio. Se a própria mídia neoliberal, que segue apoiando a agenda econômica do Laranjal, está tão pessimista, imagine-se a irritação do desbocado Jair Bolsonaro. realmente situação difícil. Esses são cinco motivos que explicam o piriri perborrágico.